Vela, é o seguinte, que tem muito tempo que eu tô solteira, sabe? Eu não tô arrumando ninguém, eu tô cansada de ficar de vela. Você faz um favorzinho pra mim? Pois é, que agora eu achei ele muito bonito. Você não tem vontade de trocar ela? Olha, ele é tão lindo, que fofo. Mas que isso? Qual o problema? Tem muito tempo que vocês estão juntos. Você pode ficar um pouco comigo. É, moço, mas eu acho que ele não quer ficar um pouco. Não, mas o que que tem? Se você nem der oportunidade pra ele, deixa ele me conhecer. Você é tão lindo. Calma, calma. Calma. Ai, vamos rir, vamos rir. Você quer? Então vamos. Não, fica comigo. Tá, moça, pode continuar se garantada. Não, gente, que isso? Você pode sair daqui? Tô segurando vela, gente, já tem mais de um ano. Não, tô precisando de ajuda. Olha agora. Você pode segurar comigo? Não, mas você já conhece ele? Não, a gente pode se conhecer agora. Você pode me ajudar segurando a minha vela. Não, moça. Segura a vela. Ó, a gente tá no parque aqui. Poxa. Você pode procurar outra pessoa. Segura a vela. Nossa, o que que custa você trocar comigo? Você nunca segurou vela na sua vida. Não, por que você só rourou com outra pessoa? Ah, eu gostei dele. Não, mas ele é meu namorado. Gente, mas o que que custa segurar a vela? Você nunca segurou? Custa muita coisa. Não, eu falo pra você ver que ignorância. Não tem ansiedade disso. Eu tô muito sozinha. Pegadinha inédita no João Cléber Show. Vela. Que eu tô segurando vela de vocês. Mas é que eu tô cansada. Vamos fazer o seguinte? Você segura a vela e eu fico com ele. O que que você acha? Não, eu não tô louca. Não, eu tô falando sério. Sério, ele é lindo, um fofo. Eu gostei dele. E daí, qual o problema? Ele pode namorar com você, ele pode namorar comigo também. Não, eu tô falando sério. Gente, eu tô sofrendo. Eu tô só segurando vela. Custa você? Não, eu gostei dele. Não, mas eu gostei dele. Você não namora com ele? Pois é, eu também gostei dele. A cara do camarada. Gente, ele é lindo. Dá vontade de pegar. Ele é muito fofo. Não, cara. Para, você tá louca? Não, eu não tô louca. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu gostei dele. E tá na sua vez, segurava ela. Você tá louca? Não, aí não. Isso aí, eu só tô apaixonada por ele. Mas vocês são nem casados. Não tem aliança nem nada. Qual o problema? Mas a gente namora. Ele é lindo. Para, não foca nele. Qual o problema? Que isso, ele é lindo. Vamos rir, vamos rir.